Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se intrometer Adivinha quem tá aqui comigo Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma fezinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim vai ficar tudo bem E aí? Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar com mim Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar com mim Mas sua mãe quer ver a gente junto E aí? Ela manda em você E ela manda em você E ela manda em você Filha educada tem que obedecer Segure papai Veja como o mundo é pequeno Olha o destino se intrometer Adivinha quem tá aqui comigo Nem te digo, hein? Tô aqui na fila da loteria Fazendo uma fezinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai e papo vem No meio da conversa até chorei Quando ela falou Se depender de mim vai ficar tudo bem Olha que vai, viu? Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar com mim Mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe Da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer voltar com mim Mas sua mãe quer ver a gente junto E o quê? Ela manda em você E ela manda em você Ela manda em você Vida educada tem que obedecer Ela manda em você E ela manda em você Ela manda em você Vida educada tem que obedecer Acertei de novo, meu filho Não confunda não É o R.S. papai Recute imitação, viu?